Olha só, no sábado estive lá em Aparecida do Taboado, que aconteceu aí a final da 51ª festa de peão de boiadeiros e montarias em touros e cavalos. Vamos conferir a reportagem. Depois de dois anos sem poder sediar a maior festa de peão de Mato Grosso do Sul por conta da pandemia, Aparecido do Taboado, a terra dos 60 dias apaixonado, voltou a respirar rodeio. A 50ª festa do peão de boiadeiro reuniu peões nessas regiões do Brasil. O desafio? Ficar em cima do lombo do animal. A festa do peão de Aparecido do Taboado só mostrou a força que o rodeio tem em nossa região. Com certeza, é que nem eu falei já hoje, Aparecido do Taboado superou o que eu esperava. Como eu falei durante o rodeio, Aparecido do Taboado tinha no histórico a melhor final de cutiano da história do Brasil. Foi de 2019 que tivemos sete tombos e apenas três paradas. A de hoje superou de 2019, então o Taboadão superou o Taboadão. Tivemos uma parada apenas e nove tombos. Uma marca histórica que nenhum grande rodeio do Brasil aconteceu até hoje. Mais de sete mil pessoas estão aqui no parque do peão em Aparecido do Taboado para comparecer, né? Mais de sete mil pessoas compareceram à noite de sábado para acompanhar aí o último dia de festa. A 51ª festa do peão de Aparecido do Taboado. Uma noite de muitas emoções no parque do peão de Aparecido do Taboado. Foram quatro dias de competições e na noite de sábado apenas os melhores peões chegaram à grande final. O desafio de ficar oito segundos em cima do animal. O rodeio é um esporte onde o homem e o animal fazem o espetáculo. Não é uma guerra, é quase uma dança de contorcionismo e força. Na montaria em touros, quem levou a melhor foi o peão Cássio Dias Barbosa de Minas Gerais. Ah, pra mim é um sonho ganhar um dos maiores rodeios aqui do Mato Grosso do Sul. Aparecido do Taboado, pra mim é um sonho ganhar aqui. Hoje eu realizei esse sonho, batalhei bastante pra estar aqui e hoje, graças a Deus, Deus me realizou esse sonho. Um desafio de gigantes. Numa noite mais que especial, a montaria em cavalos de Aparecido do Taboado é a mais tradicional do cenário nacional. Já que a festa tem um gosto especial, o peão Fabiano Conceição, de Piracicaba, estava comemorando o seu aniversário e de presente o título de campeão na categoria cutiano. Então, hoje é meu aniversário, fazendo 38 anos hoje, isso aí é um presente que Deus me deu, graças a Deus. Vida longa, isso aí vai passar de geração a geração. Uma festa que celebrou o esporte e o retorno dos shows com a presença de público. E toda festa que se preza tem que ter música. E a Mari Verdun conversou com a dupla Humberto e Ronaldo, que foram uma das atrações. Bom, pessoal, e a festa do peão aqui de Aparecida do Taboado está bombando. Eu estou aqui com o Humberto e Ronaldo e eu quero fazer uma pergunta para você, Humberto. Vocês que representam a música aqui brasileira, como que é estar voltando depois de dois anos? Legal, né? Está de volta aí, né? Depois de toda essa pandemia. Ficamos aí, como você disse, dois anos parados sem fazer show. Então, um momento de alegria, de felicidade aqui no Taboadão, essa grande festa. A gente quer realizar, poder chegar e ver toda essa moçada. Se a gente for lembrar do que a gente passou, né? Alguns meses atrás e ver toda essa galera aí hoje é muito bom. É bom demais. E Ronaldo, me fala uma coisa. Eu sei que vocês já vieram aqui muitas vezes no Mato Grosso do Sul, mas como é estar de volta? Ah, bom demais. O Humberto falou depois dessa pandemia aí. A gente está muito feliz de estar podendo tocar nesses rodeios aí. Fazer a galera do público aí, né, gente? Mas vamos voltar para o rodeio. Uma peça fundamental e que abrilhantou ainda mais o rodeio foi a Ana. Ela é madrinheira e tem um papel muito importante. O competidor em cutiano, né, ou na cela ou bareback, que seja na modalidade em cavalos, né, que monte em cavalos. A madrinheira fica na pista com o animal manso. Assim que o cavalo sai pulando, que dá uns dois segundos, eu venho com o meu cavalo manso, encosto lá do cavalo pulando, pego o peão pela cintura, coloco no chão e depois pego o animal. Até os fogos estão homenageando o papel da mulher no rodeio. E a gente está vivendo um papel muito importante no rodeio. O brasileiro, a espanhola mundial e a mulher também fazendo presente no rodeio. Isso, a mulher, né, cada vez aí, cada dia conquistando seu espaço no rodeio, né, emprestando todos os desafios e preconceitos. Coach, cê lá vai, né, 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 né? Lá pra cá, cê não vai, né, né, né. Lígara favor,атели lá só,!!! Tchau.